Música Hora da dica da Mayara para nós falarmos em extensão de cílios E hoje a Mayara vai nos falar de todos os cuidados que nós temos que ter com os cílios Os cílios ficam maravilhosos quando é feita a extensão Mas tem que ter alguns cuidados, não é Mayara? Sim, tem que ter alguns cuidados básicos Primeiro, são cílios de seda, então eles não amassam Mas o que acontece? Os nossos naturais sim, eles amassam E dá para passar por vex, aquelas coisas? Bom, não é necessário Não é necessário, a ideia da extensão de cílios é a praticidade, né? Além da beleza Então assim, não se usa rímel A não ser que tu vá para algum evento Ou que tu vá fazer uma maquiagem mais pesada A gente até aconselha a usar rímel especializado para extensão de cílios Que ele é mais aguado Mas jamais rímel à prova d'água Não usar demaquilante bifásico Que é aquele olhozinho Ele pode soltar um pouquinho a cola Pode evitar na durabilidade, pode interromper Evitar dormir de bruxo Um lado cai mais do que o outro Que normalmente é o lado que a gente dorme Claro Mas assim, tirando isso é super prático Os cuidados no dia a dia são bem básicos A pessoa quando faz a extensão Ela ganha uma escovinha Então escovar uma vez por dia E é muito tranquilo, não é? Sim, tu não sente nada Não é igual quando a gente cola um cílios postiço E vai para uma peça A gente sente o olho A pálpebra mais pesadinha Sim, a impressão que tu tem ali um corpo estranho E um corpo estranho Na extensão de cílios ele já nasceu contigo Isso não existe Então por isso a facilidade de tu usar uma vez E querer usar sempre Me diz uma coisa Mayara A pessoa que resolve colocar a extensão de cílios Ela pode fazer sempre Não precisa interromper Não estraga o seu cílio de baixo Então tu sabe que tu fez uma ótima pergunta É a dúvida de todo mundo Quando que a gente pede para dar uma pausa? Quando a pessoa não está cuidando direito Ou mesmo quando a extensão Ela sobrecarregou os cílios Isso pode acontecer Se ela não for bem feita Aí começa a enfraquecer os cílios Eles começam a diminuir a espessura Então a gente pede em torno de um mês No mínimo Mas normalmente é uns dois meses Espero se eles voltarem ao normal Continua fazendo Mas se fez a extensão Está cuidando direitinho Foi feita por uma boa profissional Não tem problema Pode usar ininterruptamente 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 E diz uma coisa Mayara E agora vem época de piscina e de praia Dá para mergulhar tranquilo? Dá e deve Tu sabe que a água do mar Ela tem propriedades Que ela ajuda muito Na hidratação da fauna Que massa Então não tem problema nenhum Pode fazer sim a extensão Pode ir para a praia Ficar os 30 dias mergulhando Que vai voltar A extensão vai estar maravilhosa O que é bom gente É que a gente quando sai do mergulho Sai com aquela cara de louca Sim E com os cílios Tu nasceu assim Exatamente Isso é maravilhoso Não existe mais a mancha panda Que a gente diz do rímel Uma perguntinha Mayara Aquelas pessoas Existem pessoas que quando Se estressam Perdem os cílios Não é? Sim Eu já vi casos de É que nem o cabelo É Tem pessoas que perdem os cílios Daí não tem como Fazer a extensão Porque tem que ser preso No teu fio Não é? Então A extensionista que vai realizar A extensão Ela tem que avaliar bem A saúde natural dos fios Naturais dos fios Tá Se ele não tiver uma quantidade Mínima aceitável Não tem como fazer Perfeito E por isso que a gente adora O trabalho da Mayara Porque ela faz um trabalho Super, super responsável E você já foi na Mayara Colocar os cílios Gente, faz toda a diferença É quase que um botox natural Né, Mayara? Eu brinco que a plástica Mais rápida que existe É verdade Telefone, claro que está aqui no GC E a gente quer você lá E aí